Olá pessoal, sou eu, o velho Mago Deepa, de hoje estamos aqui na Warzone, vamos fazer a Warzone nossa de cada dia. Vamos esperar o pessoal entrar, hoje o vídeozinho é sem roteiro, pensei em deixar o vídeozinho sem som, mas vamos acompanhar aí para explicar o que é que está acontecendo. Então estamos esperando aí o pessoal entrar, aqui você vai precisar de um Dwarven Ring, os bichos deixam bêbado e tem muito bicho dentro da Warzone, então você pode acabar entrando em um Atrap sem querer e morrer. Então o pessoal já está começando ali a entrar. Bom, então vamos vir aqui com Avalanche, nessa aqui dá para usar GFB também, algumas criaturas são mais fracas a GFB, mas como o time vai fazer todas as Warzone uma seguida da outra, eu vim com Avalanche e já pega em tudo, tá? Então o segredo aqui é conseguir ficar em um SQM que não tenha ninguém, e aí você vai atacando os bichos tranquilamente, fazendo seu bestiário. O problema daqui é que você tem duas criaturas, esse Stoney que correu agora, e temos também o Armadille, Armadale, não sei falar não. Que eles são bem raros, tá? Nesse lugar, então eles vão demorar muito mais para fazer, esses outros dois cogumelos aí, faz bem mais fácil, certo? Então todo dia ir matando, vai fazendo bem mais fácil, esses aí tem muitos, bem tranquilo fazer. Então a gente vai vindo aqui até o final, e no final a gente vai destacar ali em um SQM. Então vai ficar praticamente todo mundo em um SQM, eu vou ficar aqui na frente, por enquanto, e aí eu vou conseguindo atacar os bichos também, né? E fazer um bestiário, porque quando a gente está destacado a gente só consegue acertar na SD, né? E aí eu vou tentar pegar mais bichos, até conseguir, né? Porque vejam a quantidade de bichos que aparecem, né? Então vai ter uma hora que eu vou ter que recuar. Muita criatura, né? Então, do lado daquele SQM, três SQMs à minha direita, que é onde o pessoal está destacado, vai aparecer um teleporte, certo? Na hora que aparecer o teleporte a gente entra, e aí vai ter o primeiro boss. Enquanto, está tranquilo, ainda não fui nem para o red, está tranquilo, está de boas. O pessoal está começando a recuar, tem que recuar também. É, acabou a festa. Agora é esperar aparecer o teleporte para a gente entrar. A sala vai ficar cheia, tá? Cheia de criatura. Então tem que sempre ficar de olho na vida. Está demorando mais que o normal. Opa, pronto. Então aqui vai ser o primeiro boss. A zona 1. Trocar para SD, né? Opa, pronto. TF Strike. Aqui é simples, é só SD mesmo. Quebra defesa, quebra ataque, SD, 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 eternidade SD. Beleza, já vamos para a próxima zona, direto, nem pegar a recompensa. Direto para a próxima zona. A zona 2. Botar avalanche de volta. O pessoal já começou a entrar. Aqui temos o Hiper, o Magma, temos o Lost, Lost Berserker. Todas essas criaturas aqui da Oazonita são criaturas de 2.500. Cada uma delas dá uns 50 pontos de charme. Lava Golem. Fazendo aí um zigue-zague o caminho, né? Não é muito uma birinta, só caminhar até chegar ao final. E aqui a gente vai ficar esperando na stack. Esse Infected Whip vai suponar uns criaturas, quebrar a parede e a gente entra. Bom, dessa vez esse foi rápido. A criatura vai aparecer mais ou menos onde está ali aquele Energy Bomb. E nomeei já. E é a mesma coisa, tá? Só tranquilo, SD, SD, SD. Já vamos partir para a próxima zona. Vamos lá. Trocar aqui a zona. Nessa temos o Iron. Temos esse Cliff. Se não me engano, ele é imune a SD. Ori Walker. Acho que temos mais uma criatura aqui. Ah, o Lost Bezerk, que tem na outra também. Mesma coisa, tá? Cada uma dá 50 pontos e é 2.500 para matar. Vai ser um pouco mais esses Minions aí. Vai ter ali um Voice. Assim que matar o Boys, aparece o teleporte. O teleporte. Onde está aquele... Pronto, apareceu. Se não fechar esse Boys Corre, tá? Então, é melhor o pessoal fechar. Olha só o Boys indo atrás de mim já. Pronto, é isso. Pronto, é essas 3 ozones. Agora, é hora de pegar a recompensa. Tá? Então, vamos pegar... Um Gil. Um Prismatic Amulete. Um Prismatic Ring. Esse aqui. Um Pronto, é só 70. Então, 120K, mais o Prismatic Ring, o Gil e o Prismatic Amulete. o ozônio não sai de cada dia é isso, fui